Fala rapaziada, bem vindo ao meu canal. Hoje galera, a dica é super rápida, é como você apagar aquela inscrição que fica aqui no painelzinho aqui do Celta, do Prisma, aquela letrinha escrito INSP, né, de inspeção, aquela letrinha chata que sempre que a gente vira a chave ela aparece. O procedimento aqui é o seguinte galera, você vai ter que apertar aqui ó, apertar aqui e botar o odômetro parcial, tá vendo? Porque se você botar em hora, o modo vai entender que você quer mudar a hora, então você bota aqui no odômetro parcial, vai manter pressionado, vira a chave, ele vai piscar umas 10 vezes, quando ele parar de piscar, você vai soltar e desligar a chave. Eu vou mostrar aqui qual é o procedimento. Esses aqui, de ficar aparecendo o INSP, é bom quando você tem aquela manutenção básica, que é rápida, né, de trocar cabo, vela, trocar óleo, que geralmente, eu acho que esses carros aqui é de 15 em 15, aparece a inscrição INSP ali no painel. É, eu vou até virar a chave aqui pra você ver, olha lá, apareceu o INSP. Então pra tirar isso daí galera, eu vou ensinar qual é o procedimento. Primeiramente, a chave tem que estar desligada, você vem aqui ó, bota aqui no odômetro parcial. O que que você vai fazer? Você vai manter apertado e virar a chave. Quando piscar umas 10 vezes, você para. 10, aí tu solta aqui, desliga a chave. Quando tu voltar de novo, ele apagou, ó. Não aparece mais o INSP. Tava aparecendo, viu galera, aí tá o hora e o odômetro parcial. O INSP não aparece mais, desliguei, virei de novo, não aparece a inscrição INSP. É bom agora, agora acho que é de 15 em 15 quilômetros, ele aparece. Se eu fizer uma manutenção básica aqui, que é poucos km, eu posso, quando ela ir aparecer de novo, eu sei que é a hora de fazer a nova inspeção. E essa é a dica aí, só pra apagar essa inscrição de INSP no painel galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.